E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Heft, galera Episódio passado, Tubarão morreu, teve que refazer tudo de novo, a gente tava numa ilhazinha ali Nós ficamos sem recursos pra poder fazer, acho que o de Tubarão não teve como a gente evoluir Mas agora nós vamos de novo, galera, essa série aqui no canal, eu tô trazendo tudo junto com vocês Eu não tô jogando sem gravar, galera, eu só tô gravando, jogando, beleza? Então o bagulho ficou louco, vamos entrar no jogo aqui, entendeu? Então tudo que for acontecendo aqui, junto com vocês aí, aprendendo devagarinho, tá galera? Estamos começando o jogo agora, primeiro jogo que o Tubarão joga aqui no teclado Não sabe jogar no teclado, mas devagarinho que tá indo, galera, devagarinho a gente tá indo aí, ó Vamos ver, a gente precisa de comida aqui, vamos ver como é que a gente tá aqui, ó Tubarão tá boladão ali, a gente precisa encontrar uma ilha, galera A gente precisa encontrar uma ilha pra gente poder evoluir de boa aqui, tá galera? Então vamos começar bebendo nossa água aqui, né? Beleza Vamos lá, show Isso aí, garoto, isso aí Não pode dar modo de cair ali, né, tuba Beleza, vamos botar, vamos ver o que tem aqui Não tem peixe, vamos botar essa batata aqui mesmo, aqui pra assar aqui, beleza? Vamos pescar um peixe aqui, enquanto a gente não consegue nada de bom aqui E eu vou começar a fazer nosso segundo andar, tá galera? Eu vou começar a fazer nosso segundo andar E eu tô pensando em fazer aqui da frente, aqui, ó galera Eu tô avistando a parada lá embaixo Tá galera, eu tô avistando a parada lá embaixo Vamos lá, vamos lá, devagarinho no miudinho Beleza Pressiona o R, né, joga pra lá, né, galera? Joga pra lá, cadê? Isso mesmo Tá direção aí mesmo? Isso aí, garoto, isso aí Tá aqui as paradas aqui Comida, vamos fazer o... Tá chegando a parada lá Vamos pegar nossa lança aqui, show Não vou fazer remo não, galera Não vou fazer remo não Vamos ver Tá chegando aqui Tá chegando a paradinha pra gente, né, galera? Ó Hi, hi, hi Vira pra cá, tuba Vira pra cá, porque tá... Tá fugindo Que virar mais, será? Agora vai bonito, galera Agora vai bater lá bonito Com força Porque a nossa jangada é grande, galera Nossa jangada é grande Beleza? Vamos fazer um pouquinho pra cá, ó Vai bater ali A gente vai ficar com... Com força total E a gente tem que passar pro outro lado, né, galera? Tem que passar pro outro lado, né? Bateu ali, ó Ih, já caímos aqui em cima Aqui, ó, galera Não tem nada ali, não? Tem, não Show Vamos ver o que nós pegamos aqui, ó, galera Pegamos... Parafuso, né? Sempre a gente pega um parafusozinho aqui, ó, né, galera Vamos jogar essa pedra pra cá também Vamos jogar esse parafuso pra cá Depois eu vou ajeitar a nossa caxanga aqui Beleza? Eu pensei que tinha jogado pra cá, galera Vamos lá Tem duas lá, galera Tem duas lá, ó Caraca, não acertei? Vamos ver aqui, ó Suca a pedra A pedra a gente joga pra lá E fica só com essa sucata aqui, beleza? Vamos ver, galera Vamos ver aqui, ó Plástico e madeira A gente precisa de muito, galera Que eu vou começar A levantar nossa parada aqui, ó, galera Ó Ó Ó Madeira, plástico A gente vai jogar tudo pra cá, galera Tudo que tiver pra cá A gente vai jogar Beleza? Dobradiça Vamos pegar essa batatinha aqui Vou pegar esses dois peixes aqui Que eu não quero fazer isca É, eu posso fazer isca, né, galera Pega a batatinha aí, ó Vamos comer aqui, ó Show Tem que botar o O barco pra lá, hein, galera Pô, errei feio agora, hein, galera Vambora Ha, 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 moleque Show Tá de noite aqui Vamos dormir, galera Vamos dormir Eu vou tirar essa parada aqui Que tá atrapalhando, tá, galera? Essa parada aqui tá atrapalhando demais ali Onde tá o tubarão ali Ficou Meio zoado, né, galera? Ficou meio zoado Essa parada de De plantinha Aqui tá osso, galera Essa parada de plantinha Aqui, ó, tá osso Vamos ver, ó Vamos botar esses dois peixinhos aqui, galera Vamos botar esses dois peixinhos aqui Eu sei que é o peixe Que a gente faz a isca, mas Vamos lá, vamos lá Vamos Devagarinho ali Daqui a pouco Quatro os peixinhos Vamos no miudim Show Quando chegar na próxima ilha Eu vou matar esse palhaço, cara Eu vou matar esse palhaço aí Que esse palhaço tá atrapalhando o tuba Beleza? Coloca aí, tá, boa Deixa eu só comer esse peixinho aqui, ó Ah, não tô acertando elas, cara Que que é isso? Ah, eu tenho que fazer aquele arco, galera Vou ter que pesquisar aquele arco lá Não tem jeito Pra poder Fazer uma parada legal, tá, galera? Comer uma aqui Uma paradinha aqui Show Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, ó Beleza Dá mais Aí Eu dava duas nele Agora Já detonava ele de boa Com aquele Aquela parada Vou ter que fazer Aquela lança de Cadê, galera? Cadê? Vamos lá no martelinho aqui O que que eu tô pensando em fazer, tá, galera? Eu tô pensando em fazer aqui, ó Vamos ver aqui Começar daqui O nosso andar de cima, tá, galera? Vamos apertar aqui, ó Seria essa parada aqui, ó O que que precisa? Precisa de prego, galera Precisa de prego Pra gente conseguir nossa parada aqui, ó Vamos ver aqui, ó Ó, prego A gente tem prego aqui Não sabe a gente cuidar desses pregos todos, não, hein? Tem prego aqui Beleza, show Prego Tem bastante prego, hein? Beleza Vamos começar aqui, ó Começar daqui, ó, galera Ah, tem Será que dá pra fazer aqui assim, ó? Vamos ver Agora eu não sei, galera Deixa eu ver aqui, ó Ó, os barril tudo passando voado, galera Pega aí Porra, não peguei, cara Vou ter que ajeitar ali A vela, galera Tem que ajeitar a vela ali Porque senão tá complicado A gente não vai pegar nada Vamos ver aqui Teria aqui, ó Será que dá pra levantar uma parada aqui? Aqui, aqui Vamos ver, vamos ver Ah Aqui Acho que aqui não dá pra levantar não, galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver se a gente consegue levantar alguma coisa aqui, ó Cadê? Ah, tem que ser Esse aqui, ó, galera Ah, dá, ó, galera Ah Ah Saquei Saquei Quer ver? Hum Então show Então se dá esse espaço aqui, galera Ó Se dá esse espaço aqui A gente vai fazer umas paradas maneiras aqui em cima, então Quer ver? Vamos lá Vamos lá Vamos fazer logo esse Essa parada aqui, ó Ó Show 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 de bola, beleza? Ó Vai ter que remover as paradas de lugar, hein, galera Vamos ter que remover as paradas de lugar Isso mesmo Ah, moleque Tá bonita a parada Tá ficando top Top Nossa, andar de cima, cara Vamos ter que jogar as paradas pra trás, galera Vamos ter que jogar as paradas pra trás Não tem jeito Vamos ver aqui, ó Aqui não Aqui, show Ah Tem que tirar essas paradas daqui, galera Vamos pular aqui Será que chega lá? Vamos ver Vamos ver dali Vamos ver dali Ó Show 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 Show, show Show de bola Paradinha Aqui tá ficando low Oh Ué Ah, porque aqui não tem a coluna Será? É, aqui tem que ter uma coluna aqui, galera Então a gente vai ter que tirar essa cama daqui, beleza? Vamos tirar ela daqui Tá bonito, tá bonito, vamos ver Show Ó, tá ficando top aqui a parada aqui, galera Agora nossa escada aqui Eu acho que eu vou botar nossa escada aqui assim, ó, galera Como a gente entra, geralmente a gente, nossa frente é essa daqui Eu acho que eu vou botar nossa escada de lá pra cá Isso mesmo, galera, isso mesmo, vou fazer isso Uma ilha ali, galera, uma ilha ali Vamos lá Uma ilha lá, pô, não pode deixar passar essa ilha não, tá, galera? Tem que fazer o nosso... Vamos fazer a nossa... Nossa âncora, galera A gente precisa de pedra, tá, galera? Rápido Beleza Tá indo Porra, tuba Isso aí, garoto, isso aí O que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos pegar a nossa... Vamos lá Show, moleque A gente tá com fome Vamos lá comer uma paradinha lá Não sei nem se tem, galera Não sei nem se tem peixe aqui Não tem que comer mais... Cadê? Vamos comer uma melancia aqui Comer uma manga aqui, né? Vamos jogar pra cá Beleza Show Ah, é? Ah, mas enche um pouquinho, galera, ó Enche mais a parte da água Deixa eu ver a manga A manga já enche mais, galera, ó Ah, moleque Show Bem que falaram que a manga era top, tá, galera? O coco também dá pra comer Vamos depois a gente ver o negócio do coco aqui Beleza? Ó, a ilha tá ali, galera A ilha tá ali Molezinha pra gente subir O que que eu vou fazer aqui com o martelo, galera, ó Vou subir nessa parada aqui E eu vou quebrar Ah, não Tem que ser com machado, né, galera? Tem que ser com machado Será que a gente tem um machado aqui? Ou a gente perdeu o machado pra fazer, galera? Bom, a gente faz essas paradas aqui, tá, galera? Vamos fazer o seguinte Vamos pegar esses itens que tem aqui Pelo menos tem item que não acaba mais aqui, hein, galera? Dá pra gente subir ali de boa, hein? Beleza, caraca Olha isso, galera Olha o nosso espaço aqui como é que tá, galera Olha o nosso espaço como é que tá Beleza Vamos lá, vamos botar essa parada aqui pra fazer Beleza Tem uma batatinha aqui também, ó Tem duas batatas aqui, ó Dá pra colocar pra fazer aqui de boa aqui Show Show de bola, galera O que a gente tem que fazer aqui agora? Temos que pescar, galera Vamos ter que pescar aqui, ó Pra fazer a isca Certo? Ah, estamos com muito item aqui na Na nossa paradinha aqui, ó Vamos colocar aqui, ó Vamos jogar pra cá isso aqui, ó O plástico e madeira a gente vai precisar, tá, galera? Plástico e madeira a gente vai precisar pra poder invadir a ilha lá Joga o prego pra cá Beleza Sucatinha pra cá Joga essa batatinha pra cá, galera Vamos jogar essa batatinha Essa cama pra cá A cama eu vou... A cama eu já vou... Já vou largar ela de vez aqui, galera Deixa eu ver aqui, ó É Vamos ver aqui O... O chão dava até pra gente... A gente fazer uma parada aqui, né, galera? Vamos ver Ih, opa Acabou a madeira aqui Acabou o plástico Não, peraí Acabou o plástico não, pô Por que que não foi? Ih, não vai, ó, galera, ó Ah, vamos ver Deixa ele subir ali Ah, moleque Show de bola Agora o que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos... Vamos fazer o nosso... Nossa... Uma nossa machadinha, galera Sucato e corda Corda, beleza Show Cadê? Sucatinha aqui pro papai Beleza Criamos uma machadinha aqui, tá, galera? Essa parada aqui, ó Vamos deixar ali Vamos deixar ali, ó Show Show de bola Agora o que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos subir lá pra pegar aquelas paradas lá Show Pega a machadinha aí, ó Vamos pegando tudo que tem direito aqui, hein, galera? Vamos pegando tudo que tem direito aqui Ah, quase que a gente deixa essas paradas aqui pra trás aqui, ó Essa ilha aqui é um pouco diferente, né, galera? Essa ilha aqui é um pouco diferente aqui Show Show Agora cai, né? Agora cai Vamos lá, vamos lá Vamos pegando tudo que tem aí O mar tá ficando violento, né, galera? O mar tá ficando violento O mar tá ficando violento, hein, galera? Ele vai pegar tudo aqui, ó Ih, galera Já encheu o inventário? Já encheu o inventário aqui, hein? Rapaz Beleza, beleza Vamos Uh, cai direto aqui Mas não acontece nada, né, galera? Tu cai aqui, não acontece nada Beleza, show Joga pra cá essas paradas aqui, ó Não tem que voltar lá, hein, galera? Tem que voltar lá rápido Ah, esse aqui tem bastante coisa aqui pra gente jogar a manga pra cá As paradinhas pra cá Ih, moleque, show Jogar o plástico pra cá Madeira Plástico Depois a gente Pega tudo ali, hein, galera? Tá ficando de noite Não vou sair da... Beleza, show É pra ter uma palmeira aqui, ó Ah, tá Dá pra pegar Tá escurecendo, galera Não vou terminar Não vou... Não vou esperar ficar de dia, não Tá, galera? Vou pegar essas paradas pra pegar aqui Pra gente poder ganhar tempo Beleza? Tem aqui, ó Uma florzinha aqui Beleza, show Será que dá pra passar aqui, galera? Dá Ah, o que que não dá pro tuba aqui, galera? E tá escuro pro tuba também, galera Beleza Acho que aqui nós já pegamos tudo aqui Depois do próximo vídeo, galera Eu vou fazer a festa Pode ter certeza que eu vou fazer a festa nessa... Nessa ilha aqui, hein, galera Vocês vão ver, hein Ó, ia ficando uma paradinha aqui, ó Nada Cadê as paradas que eu larguei aqui, galera? Não dá pra pegar? Você perde ela, será? O bom dessa daqui, galera É que você consegue... Subir de boa, né? Ah, moleque Então, galera Nós chegamos na ilha aí, beleza? O próximo episódio aí Nós vamos completar a nossa casa aqui em cima, tá, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu? Tamo junto Abração Fui